E agora você assiste aqui no canal do Festas e Eventos, lançamento do Bonito na Trilha. Um evento que você tem que ter muita energia. E hoje o Festas e Eventos TV está aqui no lançamento do evento Bonito na Trilha. Estamos no Tabuleiros Garage, estou com o Leandro aqui e ele vai falar para a gente um pouco, antes de falar do lançamento do evento, vamos falar um pouco desse local que é muito bacana, gostei demais. Com certeza, isso aqui é um novo empreendimento que chegou em Campo Grande há menos de oito meses, onde a gente aluga a vaga para o pessoal guardar o brinquedo. A gente chama de brinquedo porque normalmente é uma coisa que não é do dia a dia. Um carro que sobra na garagem, um quadriciclo, um antigo ou um barco, que acaba incomodando na sua garagem. A gente tem aqui vaga a partir de R$ 350,00 e também tem um espaço para o evento que está acontecendo, a inscrição hoje do Bonito na Trilha, sétima edição. Isso é muito bom. E como é que você vê esse movimento do Cristian e do Guilherme, escolher aqui para o lançamento do Bonito na Trilha? Uma satisfação enorme de estar participando junto dessa parceria, porque eu sou um off-holder também, de coração, então eu já tinha ido nos eventos, eu fui em todos os Bonito na Trilha, e aí surgiu a oportunidade de estar sediando as inscrições, porque Bonito é longe, querendo ou não, para o pessoal sair daqui de Campo Grande e fazer a inscrição na hora, fica muito corrido. O evento vai acontecer de 14 a 17 de junho, e a gente está disponibilizando esse evento hoje para o pessoal já chegar lá quitado, vamos falar assim. Então, para entender melhor, a inscrição faz aqui, o cara já saiu daqui só para ir para a trilha lá? Para se divertir, chega lá, a diversão é garantida, pode ir toda a família, tem todo o apoio, é muito bacana mesmo, além de estar em Bonito, que é muito bonito. Ok, vou pedir para botar um telefone aí, para você entrar em contato com o Léo, e você já está bonito na trilha. É nóis, tudo junto e misturado. Vou falar com o Guilherme, ele que é um dos idealizadores do Bonito na trilha. Como é que faz para ficar bonito na trilha, meu jovem? Olha, cheio de lama e fica bonito na trilha. É só ter um carro, um UTV, uma TV e brincar lá uns diazinhos com a gente lá em Bonito. Guilherme, como é que vai funcionar o evento? O evento começa dia 14 de junho, é a sétima edição, vai até o dia 17 de junho, é de quinta a domingo. Na quinta-feira nós temos uma recepção à noite no Hotel Zagaia. Na sexta-feira nós temos uma trilha fantástica na fazenda do Calcário Xaraés, o pessoal do Marco Pinheiro do Rio Sucuri, e no sábado, o indoor, que é o dia inteiro, ao lado do Hotel Zagaia. Então o pessoal quiser ficar curtindo a piscina, deixar o marido lá na competição, dá para curtir bastante o dia inteiro. E no final, encerramento, sábado à noite, no Zagaia também, com premiações, jantar, festivo lá no hotel. Eu fico pensando, para quem nunca participou desses eventos, qual é o grau de dificuldade? Aquele cara que pode ir pela primeira vez, vai se dar bem, tem que ter experiência, como é que é isso? Bom, todo evento nós damos apoio a todos os participantes. Tem as pessoas que têm os carros mais preparados, que estão já há muitos anos fazendo isso. E tem sempre aquela turma dos novatos, a primeira vez que está indo, comprou um UTV, um Jipe, ou já tem um Jipe e quer participar. Sempre tem um lugar mais fácil para passar, a gente sempre dá o apoio na trilha, fica puxando. Lógico, tem que ter o mínimo de equipamento, tem que ser um carro 4x4, tem que ter a cinta e a anilha, que a gente chama, com aquela argola que segura a cinta para puxar ele. Tendo isso daí, o resto é só ir e curtir. Bacana, o que eu notei também, que é um evento familiar, porque você pode ir pilotando, sua esposa pode ir ou ela pode ficar no hotel também, no Zagaia, lá, desfrutando das coisas boas. É tudo de bom? É tudo de bom, muita família. Inclusive, nós temos a prova que é só das mulheres, que é o arrancadão do batom. Só mulher pode dirigir. Então, o evento desde o começo tem essa prova e desde o começo é um evento que só vai, só frequenta a família. Ô Guilherme, vem pessoas também de outros lugares do Brasil? Vem, só da cidade de Blumenau, está vindo 25 jipes, uma parte vem andando, outra parte vem de Cegonha. Fora nossos irmãos aqui, Paraguai, Bolívia, os estados vizinhos aqui, Paraná e São Paulo também vem também. Passo do Lontra Parque Hotel, vai estar também no Bonito na Trilha. Como é que vai ser a participação de vocês? Então, querido, a gente, Passo do Lontra Parque Hotel, como sempre, parceiro dos eventos do Mato Grosso do Sul, essa parceria Pantanal Bonito, Passo do Lontra sempre está junto. E nós estamos aí fazendo o Parque do Bonito na Trilha há anos, somos parceiro. E esse ano nós não vamos perder. Vamos estar lá fazendo a trilha, participando de todos os eventos lá, as competições. Agora você falou em perder, mas acho que o que não pode perder é uma visita no Passo do Lontra, lá no teu hotel, né? Isso com certeza, né? Todos devem ir conhecer o Passo do Lontra Parque Hotel, o melhor Pantanal, a melhor estrutura do Pantanal Sul. Estamos com o Marcelo Maeda Para você ter uma ideia Ele atravessou o Lago Ness Lembra do Lago Ness, daquele monstro? Como é que você fez isso, meu jovem? Nós construímos um veículo Olhando para a dificuldade do evento Que era esse lago Tão famoso o Lago Ness E felizmente conseguimos atravessar ele E agora você está com esse mesmo veículo Aqui no Bonito na Trilha, é isso? Isso, a ideia é prestigiar de novo O evento do pessoal aí Dos organizadores Hoje o Bonito na Trilha é o maior evento De off-road do estado É onde começou todo o modelo de off-road Com pista, integrando pista indoor Nosso estado E a ideia é atravessar novamente o Lago Ness A pista indoor Fazer bonito lá Agora eu vou falar com o Paraíba Voador, o homem Duas vezes campeão em Bonito E promete a terceira vitória É isso mesmo? Tem que ter aquele vídeo do Galvão É tetra, é tetra Mas como é que faz para ganhar tão fácil assim, meu jovem? Tem que fazer umas trilhinhas com a turma Dar uma treinada E a máquina tem que ser boa, né? Senão não vai O evento acontecendo Música, churrasco, cerveja As pessoas se confraternizando Conversando E eu estou aqui com o maior especialista de carros do Brasil Paulo Cruz Queria que você falasse desse evento na sua ótica Zé, é um evento que ele traz muito para o nosso estado Ele agrega muito Ao Pantanal, a Bonito A Mato Grosso do Sul A gente vem, vem de peros Do Brasil inteiro vindo De países vizinhos Paraguai, Bolívia E assim, é o que eu falo Você chega lá A gente vai acumulando algumas lamas, né? Na nossa alma Você chega e bonito, você troca Você tira a lama da alma E volta com a lama no corpo Então, é uma experiência muito agradável Quem não conhece Bonito na Trilha É um evento imperdível Bacana, você vai participar, Paulo, ou não? Já pela sexta vez consecutiva Eu vou participar Vou com a família inteira É um evento muito família Onde você vai e se diverte com todo mundo É muito bacana mesmo Música Música Estou aqui com o Juco Igarapé Ele também que é um dos idealizadores Do evento Bonito na Trilha E já está na sétima edição Eu queria que você me falasse Como é que foi a evolução desse evento Durante esses anos aí Exato O Bonito na Trilha Começou com poucos amigos Com vontade de sair Os atoleiros E curtir a natureza E de repente Isso foi um falando pro outro Não é muito legal Conhecendo lugares diferentes E chegou uma hora Que todo mundo Ah, eu quero ir Foi tomando uma proporção Que a gente Falou Opa, vamos fazer um evento legal Vamos fazer um negocinho Que é um evento Que graças a Deus Hoje está na sétima edição Cada vez aumentando mais E o lance do Bonito na Trilha É muito legal Porque Você não é só Os homens que vão pra trilha É a família Isso que a gente Focou muito É trazer a família Trazer o bebê De repente Quando abre a tampa do carro lá Com ar-condicionado Tem o bebê lá O bebê conforto No meio do barro A família inteira Curtindo Então isso é muito importante Que é muito legal Dessa maneira Que a gente Colocou o Bonito na Trilha E cada ano Aumentando mais ainda Isso é maravilhoso Mas falar em família Parece que a sua filha Também participa Fala pra nós Como é que é A visão da mulher No Bonito na Trilha Hoje em dia É bem difícil Que as mulheres Têm um pouco de receio De medo De participar O evento é só pra homens É só pra aquela Aquela curtição pra eles Mas aí que vocês se enganam O evento também É pras mulheres E eu quero chamar vocês Mulheres que são apaixonadas Por lama Por 4x4 Chamarem vocês Pra participar Do Sétimo Bonito na Trilha Que também O Arrancadão do Batom Que é feito somente Com as mulheres E isso é bem bacana Porque atrai E eu quero Que aumente cada vez mais E que vocês venham Junto com seus Maridos Namorados Ou sozinhas Que tem um 4x4 E que prestigiem Junto com a gente Bacana Convite tá feito Evento super familiar Esperamos vocês E aí gostou desse vídeo Fique com a gente No canal Festas e Eventos Festas e Eventos Festas e Eventos Tchau 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 Tchau